Ainda falta mais de uma semana para o Dia das Crianças, mas mesmo com o 12 de outubro ainda distante, lojistas da região leste já se organizam para vender os produtos para o Dia da Criançada. Está aqui a reportagem, pode balançar. Para o comércio, o Dia das Crianças é a segunda melhor data comemorativa para as vendas no segundo semestre do ano. Os brinquedos ainda estão na lista dos mais procurados, como os carrinhos, as bonecas e as massinhas de modelar. A gerente desta loja disse que até ampliou o número de sessões de brinquedos para atender a demanda esperada para este ano. Desde a semana passada, muitas pessoas vêm à loja, ah, vim dar uma olhada, meu neto pediu isso, meu filho pediu aquilo, então muita gente. Então a gente já começou desde a semana passada, já estamos preparando a loja também para esse evento que a gente sabe que é muito bacana. Você estava falando que até amplia o número de sessões, de corredores, né, para atender essa logística? Sim, a nossa loja o ano todo ela tem brinquedo, né, mas chegando a esse período, com certeza a gente já põe mais dois corredores maiores, mais brinquedos, a frente também é toda de brinquedo, porque é muita coisa diferente que a gente tem aí para mostrar. De acordo com a Federação do Comércio de Minas Gerais, as vendas devem ser melhores que as do ano passado em 12%. Ainda conforme a pesquisa, os consumidores devem gastar em média entre R$ 50 e R$ 100 na compra de presentes para o Dia das Crianças. Percebe-se que é um valor até, assim, bem tímido, né, em comparação para o Dia das Crianças. Mas isso é muito bom e demonstra que as pessoas querem presentear, né, tanto as pessoas da classe mais pobre, da classe média ou alta, todos querem presentear. Conforme o levantamento, as empresas pretendem investir em diversas ações para alavancar as vendas. A mais adotada será a propaganda. Os estabelecimentos também pretendem realizar promoções. Já em relação ao estoque, mais de 72% do comércio está preparado para atender a demanda. Nesta loja especializada em roupas infantis, a expectativa é boa. A gerente da loja disse que já percebe uma movimentação maior no estabelecimento. Os itens mais procurados por aqui são os artigos e roupas para bebês. As camisas infantis da seleção brasileira foram adotadas em vários tamanhos e formas. Uma grande aposta para o comércio com a chegada do Mundial. A gente está bem preparado já para receber as tias, as avós, mamãe, papai. Todo mundo já sai satisfeito daqui da nossa loja. Temos roupinhas, temos brinquedos, sapatinhos, acessórios. Estamos bastante preparados mesmo para o Dia das Crianças em vir com tudo. Para o comércio, o Dia das Crianças funciona como um termômetro de vendas para o Natal. A expectativa para o Dia das Crianças é muito boa para todo o comércio varejista, tendo em vista que nós estamos muito otimistas e aguardamos ter um agregado das nossas vendas, assim em comparação ao ano anterior, muito boa. Segundo o levantamento da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, a Fé Comércio MG, 29% dos empresários no Estado pesquisados, eles acreditam que as nossas vendas terão um aumento significativo. Isto demonstra, a pessoa já está crendo que a questão da pandemia, porque, segundo a pesquisa, 42,9% percebem que o abrandamento da pandemia faz com que as pessoas tenham confiança para ir às compras. Confiança, dinheiro e vontade de presentear também, isso é importante.